Eu vi que você tem um canal também. Tenho, tenho um canal no YouTube. Gente, ele entrevistou a Xuxa, que inveja! Eu entrevistei a Xuxa. Eu queria entrevistar a Xuxa. Pois é, no tempo que eu entrevistei a Xuxa, fui o primeiro apresentador a fazer uma matéria exclusiva com ela, porque ela só dava pra emissoras de TV do Brasil, era tudo... Mas eu fiz roupas pra Xuxa. E quando, engraçada a minha história com a Xuxa, que foi ela que me ligou. Ah, ela? Pra me convidar. Não, para aí. Ela liga pra você e daí a sua reação? Não, foi assim. Eu morri. A Vavá me ligou, disse, ai, a Xuxa quer te chamar pra poder você vir pra TV, pra poder você mostrar as camisas, tal, 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 tal. Aí eu disse, ai, tá bom, não sei o quê. Ela disse, ela quer falar com você. Aí na hora eu botei no Viva Voz, minha mãe tava lá. Aí ela disse, olha lá, ele, tudo bem? Minha mãe é Xuxa, Xuxa! Eu disse, mãe, calma! Eu botei no Muda, disse, só um instante. Calma, deixa... Mas você falou só um instante pra Xuxa? Só um instante. Xuxa, espera, querida, que eu tô resolvendo o problema. Eu disse, mãe, calma, depois a gente se altera. Eu disse, Xuxa, tudo bem? Prazer lá é, eu sou muito fã do seu trabalho, eu muito partista, partista. Mãe, calma, Xuxa! Aí você aqui... Aí eu disse assim, que era muito fã do trabalho dela, tava muito feliz e tudo, ela me fez um convite, tá? Aí na hora que ela desligou, eu disse... Eu desabei. Mãe, a Xuxa! Aí eu fiz a festa. Eu, o dia que eu vi a Xuxa de pertinho, eu desmaio. Não, ela é maravilhosa. Ela é uma rainha, né? Ela é uma rainha, ela é inspiradora. E aí eu fiz várias blusas pra ela. Inclusive, ela disse que foi as blusas mais lindas que ela já recebeu na vida dela. Imagina, eu posto esse vídeo sempre. Pra as pessoas lembrarem que a rainha falou isso de mim. Caraca. Porque ela é uma rainha, ela é um ícone pra mim. Porque assim, Paula, eu... Estados da minha vida. Eu sou um cara que sou do interior, de picos. Onde as pessoas têm, antigamente, quando eu era mais nova, as pessoas tinham a mentalidade que eu andava até de jumento e não existia Coca-Cola. Porque eu passei isso quando eu vim pra São Paulo. Quando eu falava que era do Piauí. Hoje, não. Hoje, não. Porque temos grandes nomes do Piauí que representam o Piauí. Whindersson Nunes, Elane Valinari, que foi do BBB. Tem a... Ai, meu Deus. A gente vai lembrando até lá. Mas o Piauí também... Eu tenho. Ele é muito poderoso em filmes, sabia? Em filmes. Filmes poderosíssimos. Tem uma... Tem uma... Um festival de cinema lá, incrível, maravilhoso. Tem muito famoso aqui. Sim. Maravilhoso. Até a Monalisa Alcântara, que foi Miss Brasil. Sim, verdade. A gente fez uma campanha junto, de um shopping lá. A gente fez. Ela é maravilhosa. Então, tem grandes nomes. E assim... Mas eu sou um cara que veio do interior. Onde as pessoas pensavam que nada ia acontecer. Onde eu cheguei também a pensar por um momento que eu não ia conseguir. Cara, eu vestia a Xuxa. Eu vestia a Ivete. Eu vestia o Neymar. Só hora eu sentava e falava, não vou fazer mais nada. Eu vestia a Xuxa. Não, eu preciso trabalhar pra poder... Vestia... Ganhar o dinheiro, né? Né? Então, assim... Eu vi onde meu trabalho conseguiu alcançar. Cara, a Alcione usou minhas... A Alcione... A Alcione usou minhas blusas. E assim... Ela fala... Ela foi pro... Pra aquele programa da Globo, que eu esqueci o nome. Ela foi pro programa da Globo. Ela falou o meu nome. Onde ela vai, que as pessoas falam. Ela fala o meu nome. Não é só pela roupa. As pessoas fazem questão. Eu vesti o Gabriel Diniz 4 anos e meio, que o Gabriel veio a falecer. Então, eu vesti o Gabriel Diniz 4 anos e meio. A Marília também era minha amiga. Tô anotando aqui as pessoas que você vai se aproximando e vão morrendo. Ó a minha Maria. Pelo amor do pai. Tipo, a Marília também... Eu fiz várias roupas pra você ver. Como eu conheci a Marília? Eu conheci a Marília pelo WhatsApp. Em 2015. Eu disse assim... 2015 foi meu ano, né? 2015 foi o ano. Menino, você foi em 2015 assim, né? Lá, lá. Aí a Marília disse assim... Eu vou pro seu aniversário. A Marília Mendonça. Estourado um CD inteiro. E você com duas cadeirinhas de plástico em casa pra receber ela. Disse... Vou pro seu aniversário. Ah. Aí eu disse... Mentira. Aí, mas só que assim... Meu aniversário foi lá no interior. Mas eu levei David Brasil. Valência que é proposito. Foi uma festa... A festa que mais juntou. Ah, não foi levar na sua casa. Não, foi toda uma estrutura. Eu arranjei avião particular pra levar as pessoas. Gente! Foi. Você me convida pro seu próximo aniversário? Você me convida pro seu próximo aniversário? Mas era um teco-teto. Você me convida pro seu próximo aniversário? Tá, obrigada. Tá gravado. Então, foi um negócio assim... As pessoas... Pra você ter ideia... Então, mas nem olha pra mim. O meu aniversário de 28 anos, que foi o último que eu fiz... Eu convidei 500 pessoas, foram 800. A roupa era toda preta ou toda branca. Tinha gente lá de Florida. Então, eu já sabia que eu não tinha convidado aquela pessoa. Quem é você? WD, foi de Florida? Não, nesse tempo eu não conhecia ele. Ah, tá. Mas não provavelmente dá convidado. Não convide pra chegar. Se não convide não chegar... E se o seu chegar e o meu não chegar... Você não vai também, né? Pois eu amarro ele. Então, aí a Marília disse assim... Eu vou pro seu aniversário. E eu lá, naquele momento de homenagem, no palco e tudo... De repente... Aí a cerimonialista pega o microfone e diz... Temos uma surpresa pra você. Paula Ferreira. Não era. Quase isso. Quase isso. Marília Mendonça no palco. Gente, ela destruiu o meu aniversário. Você se cagou todo. Não, ela destruiu. Porque as pessoas não queriam saber mais de mim. Quem é você, amor? Se tem Marília Mendonça. Dez seguranças foram todas pra ela. Mas eu me achei. Porque ela disse assim... Gente, me desculpem. Eu não vou fazer foto, nem nada. Eu vim pra poder falar com o aniversariante. Gente! Isso não acontece nos meus aniversários? Então, assim... Eu me senti. Mas ela fez foto com todo mundo, sabe? Mas eu me senti assim... Eu disse... Tem que se sentir mesmo, amor. Marília Mendonça. Xuxa Marília Mendonça. Paula Ferreira. Nossa, eu... Aí eu disse... Currículo. Aí eu fiquei. Eu disse... Aí aconteceu essa tragédia com ela, sabe? Que foi muito triste. Outra pessoa também que me ajudou muito. Que veio a falecer... Gente, eu só tô falando... Gente... Eu não vou ser mais sua amiga. Que foi a Paulinha, da banda Calcinha Preta. Nossa, verdade. Que foi a última pessoa que foi muito triste. A Paulinha chamava a minha mãe de mãe, sabe? A gente era muito próximo. Então, foi algo assim também muito triste. Mas foram pessoas que me ajudaram muito. Que me ajudaram na minha bagagem. A Marília, o Gabriel, a Paulinha. Entendeu? Então, eu sei que sempre vale a pena lembrar deles. Porque são pessoas inesquecíveis pra mim. Não só pra mim, mas pro Brasil todo. Pro Brasil todo. Não só pra mim, mas pro Brasil todo.